Oru e Hira recebem a grande notícia mais esperada, que Hira está muito saudável. Vem conferir comigo o resumo do fragmento do episódio 191 de Exaret. Já deixa seu like aqui no vídeo, que o episódio está imperdível. Após Oru e Hira procurarem um médico da sua confiança e muito competente, eles recebem a grande notícia. O médico fala, você é muito saudável, você não tem nenhum problema de saúde, você não tem nenhum tumor no cérebro. Oru chega bem pertinho de Hira e dá um grande beijo na testa dela. E Oru e Hira ficaram muito emocionados assim como nós. E Oru e Hira se ajoelham para fazer orações em agradecimento à saúde de Hira. E a batata de Asli está assando. Oru, ele ligou para Yavuz para mandar investigar os dois médicos que deram o resultado que Hira tem tumor no cérebro. Esperando o resultado da audiência e da custoda de Nefes, Nutsa, ela acaba ouvindo Rashid falando. Que é um estúpido e que não irá pagar por isso. E agora para completar a felicidade dos três, o melhor momento chegou. Hira conta para Lichu que recuperou a memória. Ela fala, eu lembro de tudo a Lichu. Ai gente, confesso que estou muito emocionada e muito derretida ao ver o sorriso de Oru e Hira. Esse fragment foi maravilhoso e o episódio completo com certeza estará imperdível. Se você gostou, deixa seu like, deixa um coração nos comentários, deixa seu comentário também, a sua opinião. Se inscreva no canal se você não é inscrito e ativa o sininho aí para receber a notificação da sua série favorita quando eu postar o vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.